E agora vamos conversar com a Maria Helena, ela que é realizadora de um bazar, é uma das responsáveis pelo Bazar Beneficente, que vai acontecer na próxima semana. Maria, bom dia! Bom dia! Tudo bem, Maria? Tudo em ordem, tudo ótimo. Maria, explica pra gente como é que vai funcionar esse bazar. Esse bazar, ele já funciona, é o Bazar Ponto de Luz. Esse bazar, ele acontece pra arrecadar fundos, pra que a gente forneça enxovais pra gestantes de baixa renda. Ele acontece na Rua Leonilda Francisco Persigueli, 362, no Azul Ville. E na próxima semana, nos dias 8, 9, 10, das 15 às 19 horas, nós vamos fazer um mega feirão. E ele, todas as peças, vai custar duas peças por um real. Nossa, duas peças por um real. Isso, e nós temos roupas para adultos, masculino e feminino, roupas infantis, utensílios domésticos, roupas de inverno, calçado. Todos os produtos que nós costumamos ter no nosso bazar, nós vamos oferecer nesse mega feirão também. E vocês, não é o primeiro feirão, não é o primeiro bazar beneficente que você realiza, não é Maria? Não, esse nosso bazar, ele acontece desde o final de 2018. Desculpa, 2017. E ele ficou fixo nesse endereço. Com a pandemia, houve a necessidade de fechar, depois retornamos. E ele funciona conforme as regras do comércio local. Entendi. E hoje ele está fixo, né? De terça, quarta e quinta. Agora, esses feirões, essas promoções, a gente continua fazendo. E ele vai acontecer, mas vai ser dentro do protocolo do Covid, vai ser assim, a quantidade de pessoas que vai poder entrar. Crianças menores de 12 anos não entram. Vai ser tudo bem organizado. Ô Maria, e de que forma esse dinheiro é revertido para as gestantes de baixa renda? É assim, tudo que a gente arrecada, nós compramos enxovais para as gestantes de baixa renda. Se transforma em enxovais para bebês. Nós compramos as roupinhas, nós compramos tecidos que as nossas voluntárias costuram, lençóis, cobertorzinhos, mantas, toalhas de banho. Nós compramos banheiras para os bebês. Nós montamos enxovais para as gestantes. Essas gestantes, elas são cadastradas. Elas vêm para a gente através de outras instituições, através do hospital de Matão. Então, elas chegam para nós e aí nós entregamos os enxovais para essas gestantes. E essa gestante que possui, que é de baixa renda, como é que ela faz? Como é que ela pode realizar esse cadastro? Ela pode entrar em contato com a gente, geralmente através do meu celular, através do CRAS também, através da casa da gestante no hospital, através das voluntárias do nosso projeto também. E eu posso deixar o meu celular também. Por favor, você pode passar para a gente? Posso sim. É o 1699166910. Maria Helena. 991166910. Ô Maria, então repete para a gente. A partir da semana que vem, nos dias 8, 9 e 10, é isso, né? Correto, 8910, que é a terça, a quarta e a quinta, das 15h às 19h. Ok, então. É na rua Leonilda Francisco Persiguelli, 362, no Azulville. Correto. Ok, então. Maria, muito obrigado pela sua participação. Disponha sempre do nosso jornalismo. E boa sorte aí no bazar e boas vendas também, viu? Nós é que agradecemos. Sempre a oportunidade e a divulgação de vocês. Isso ajuda bastante. Tá ok? Muito obrigada mesmo. Agradeço em nome de toda a nossa equipe do Ponto de Luz. Agradeço em nome de toda a nossa equipe do Ponto de Luz.